Diferente da cidade de Mauá, onde a cada esquina você encontra um buraco, hoje totalizando mais de 50 mil buracos, trazendo aí grandes prejuízos em manutenção aos veículos dos mauaenses, por conta de um prefeito que não consegue a licitação para a contratação de uma empresa que preste esse serviço de manutenção, a nossa cidade vizinha, Ribeirão Pires, tem até telefone para que o morador contribua com a informação das demandas. Confira na matéria. A Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, a Zema, informou que o programa Tapou, Operação Tapa Buraco, realizada em Ribeirão Pires, segue atuando em várias regiões da cidade. Nesta última quinta-feira, por exemplo, o programa já beneficiou as principais vias do Jardim Serrano, Nos últimos 15 dias, cerca de 15 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas nas ações de reparos. A Zema tem a responsabilidade de atuar nesses pontos para levar segurança para os motoristas e pedestres, ressaltou o secretário de Zeladoria e Manutenção Urbana, Rubão Fernandes. Os moradores podem até contribuir com o planejamento das atividades de manutenção da Prefeitura, informando demandas por meio de um telefone. É o 4828-1609. Repórter Milton Santos, para o canal NBS.